Presidente da República, o seu governo, a total prioridade, baseitou a educação na saúde. E a visita, Estado na Apostólica, Sua Santidade, Papa Francisco, Metimor-Leste e a Semana Coto, toca o assunto educação na saúde e, em discurso, bem-heira encontro, o neomólogo, Presidente da República de Ramos Horta e a Palácio Presidencial. No neomólogo, considera o discurso o Papa Francisco, né, boa atenção para o governo, e o ministro da Educação na Saúde, a tubuca a solução para o problema da educação na saúde e a arrelaram. Governo, e os ministros da Educação e Sectorão, têm que redirar tal orçamento bom para a educação. Tem que, nessa prioridade, ir da número um, orçamento, né, para a educação. A educação é a escola, sim, e a Timor Tomac. A educação é a luxo, a qualidade. E a sentina, a risfate, o macaculo, o clavelecua, a reta, o internet, na vá, tem que, a re, enfermeiro, ida, carrua, e a grupo da escola, cada escola é enfermeiro, ida, nem possível. E a renutrição de Acleu mobiliza estudantes de Sira, a múltiplo diretor da escola, para o da moda, o daifuã, e a escola de terreno fatim. O atleta tem que organizar o orçamento, tem que ter o vencimento do professor Sira. Mas o professor Sira tem que atender, sim, o senhor tem a responsabilidade. E agora é que o vencimento do professor Sira, lá do Atenas, o lucro, 300, 400 dólares, valem 500, né, dia com a Itoã. Mas veja, se está sendo o samba, o deputado Sira, o assessor Sira, o adírus, a embaixada Sira, então, favor, está o samba, dia com a Lua, o mestre Sira. Lírus, Sira é a forma, e tem que precisar a escola, vão reunir a Ressin, reunir a Ressin, reunir a Ressin, reunir a Ressin. Agora, a internet, vão tomar, acaba o submarino, tem que ler a digitalização da escola Sira. O setor educação no Saúde, se a lamentação pública, nem, também é o setor educação. A nessa decisão para professores contratados, a escola bala, um falta de professores, nem, bem, dificulta o ensino e a aprendizagem, não, e a saúde, a nessa falta em morro, nem, então, agora, a cidade soluciona. E o orçamento geral do estado, tinha, nem, governou, cadê, por cento, tolo.rat, para o setor Saúde, no educação, por cento, rito.rua. Romaldo Neves, Agostinho da Costa, Xiamen.